Fala paraquedistas! E pra vocês que caíram de paraquedas nesse vídeo, hoje vou falar sobre as músicas mais tocadas no ano de 2022, do Brasil, do mundo todo. Bom, se você gosta de vídeo como esse, então não perca aqui no canal de acima, eu tenho outro vídeo falando sobre músicas também, vocês vão gostar, tá muito massa. Bom, bora lá! Vamos começar? Vamos! Entra aí, vamos nessa. Bom, simplesmente, você sabe como vai ser o vídeo de hoje, né? Pelo que eu lembre, vai ser um pouco parecido com o último vídeo, aquele vídeo das músicas mais tocadas nas décadas, mas as músicas mais tocadas de 2022. Exatamente, hoje vai ser de 2022, tá super atualizado. Será que a gente conhece alguma dessas músicas? Eu tô super ansiosa pra saber, porque aquele outro vídeo a gente foi um desastre, né? Eu sou um desastre nenhum, eu conheço todas as músicas do mundo, gente, só não conheço música setaneja. Mentiroso! Só, né? Eu quero ver de 2022 como é que vai ser. Pronto, vamos lá, vamos começar. Só que, então, hoje vai ser um pouco mais aleatório, né? Não tem... a gente não vai seguir ano, a gente não vai seguir a mais tocada pra décima mais tocada. Não, vai ser tudo misturado. O que o produtor colocou aqui, vai! Meu Deus, sabe. Como vocês sabem, vai ser o mesmo esqueminha, ó, no envelope. A gente vai abrir, não sabemos de nada, né? Eu não sei de nada. Cara dele. Eu realmente não sei de nada. Tá preparado? Nunca. Então você começa. Vai, vou tirar o de cima. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Paramore, this is why. Ai, tocou muito na rádio, eu ouvi muito, é muito boa. And the reason is why... É o quê? Ai, não é essa. É sim? É essa? Eu acho que é. Não, nada a ver, irmão. Bom, coloca aí, deixa eu ouvir. This is why... Ok, então você conhece a música? Conheço. Eu ouvi muito esses últimos dias, tocou muito na rádio. Eu conheço Paramore, eu conheço bastante o segundo e terceiro álbum deles. Eles até sumiram, né? Eu até pensei que eles tinham parado de vez, porque fazia tempo que eles não lançavam música nova. A última que eu lembro é... Eu lembro dessa, é a última que eu lembro. Mas, primeiro, segundo, terceiro álbum é o que eu mais ouvi. Mas eu vi as mais famosas. E eu vou falar pra vocês, o que é legal deles, o que eu gosto muito dessa banda, que eles versificam muito as músicas deles. Eu gosto muito. Então, tá totalmente diferente esse álbum. Diversificam, né? É. É bom. Vai, vamos pro próximo. Agora, eu. Eu vou escolher. Eu acho que... Gente, eu acho que eu vou bem nessa, porque esse ano eu posso dizer que eu ouvi música direto. Vamos ver. Ela acertou tanto a primeira já. Ai, gente, confundi. Coloquei aqui no meio, gente. Eu sou péssima pra nome de música. Eu sou péssima. Às vezes eu posso saber a música, mas eu troco. Tava, o Mioto e Mari Fernandes. Eu gosto assim. Eu já ouvi, mas eu não sabia, porque eu só ouvi esse pedacinho. Tava dando e-mail, tudo, não sei o quê. Gente, essa é a música. Mas eu gosto assim. Tá, pronto. Eu não conheço. Você. Mas, pelo menos, essa batida é tum. Você gostou? Tum. Pronto. É mais provável eu ouvir. É, então eu acho que ele vai ouvir depois desse vídeo, viu? Próxima música. Anitta. Envolver. Sabia, não? Essa daí eu não sei. Eu não sei, essa me pegou, velho. Essa me pegou. O Dura que eu conheço, as músicas da Anitta. Algumas assim. Vamos ouvir? Vamos lá. Ah, é espanhol. Parece que a gente não conhece. Nem chegou aqui, ué. Não chegou aqui. Não, definitivamente não chegou aqui. Não vi. Porque tem a música dela, aquela do Boys Don't Cry. Como é que é? Boys Don't Lie? Boys Don't Cry? Alguma coisa assim. Só sei que tocou aqui. Então eu conhecia. A última música dela que eu ouvi foi The Girl From Me. Que ela pegou. Essa? Que eu falei para em amar. Sim, e transformou no... É, eu vi ela. Ah, ficou boa, vai. Ficou? Ficou. É muito dobrado isso daqui. Gustavo Lima. Fala mal de mim. Não. Você riu como se você conhecesse. Você achou o título engraçado? Não é isso? Acho que sim. Fala mal de mim. Fala mal de mim pra fazer um seu amigo meu. Do cabelo, tiga minha roupa. Não conheço essa. Não conheço. Mas, a letra parece ser meio... Ele está gostando das músicas. É, dessa vez, pelo menos, eu estou gostando das músicas. É, está mais agitadinha também. Até hoje gostando. Está legal o zingadinho, vai. Eu estou... Está bem eclético. Até agora, né? Né? As batidas, pelo menos, são um pouco mais legais. Eu não sei se eu gostaria muito dessa letra. Tem que ouvir mais a música pra eu decidir. Mas, pelo menos, eu... Já rodou, já rodou. Ok, sou eu agora ou é você? É você. Você foi duas vezes? Não, né? Não. Essa aqui se conhece. Nossa! Acorda, Pedrinho. Como é que é o nome? Acorda, Pedrinho. Que hoje tem campeonato. Vem dançar comigo. Vai ver que eu te escolacho. Não, não, digga, ele. Não, 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 digga, digga, não. Não, não, digga, digga. Pronto, quem não conhece essa? É, todo mundo conhece. Realmente, uma música do Brasil que eu conheço. Não tocou aqui e a gente conhece. A gente está bom agora. Não tocou aqui, mas a gente conhece. Ah! Acorda, Pedrinho. Chegou em mim. Eu não tenho TikTok, mas chegou em mim. Então foi boa. Foi boa, realmente. As músicas chegam na gente e tem TikTok e está bom demais. Você tem TikTok, né, Neném? Eu não tenho. Você falou de TikTok agora? É, eu não tenho TikTok, mas obviamente TikTok é onde primeiro aparecem as coisas, né? Mas você sabe, Neném, eu não tenho TikTok, eu não tenho uma conta, você pode ver as coisas. Sim, mas o que eu quero dizer é que eu não estou nem aí, Anny. Eu não gosto do aplicativo. Estou nem aí. Então, Neném, você também? Gostaria de não lembrar. Nossa! Uuuuuh! Ele gosta de uma cozinhada. Qual que é a próxima? Nossa! Felipe Amorim? No ouvidinho? No ouvidinho? No ouvidinho? Vamos ouvir então, seu ouvidinho. Exato. Meu ouvidinho não ouviu esse ouvidinho. Vamos ouvir. O ouvidinho. Todo mundo. Piada ruim. Timaya. Timaya? De Timaya. Demais. Nossa, Neném, que de Timaya? Por que tu falou de Timaya, velho? Jacarezinho. Nossa. Avião. Nada a ver. Ai, 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 ai. Eu gosto quando você sempre com essa cara de marrenta. No ouvidinho você mais. Gosto com você, Nana. Gosto com você, Nana. Ai, 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 ai. Olha, o bebê está sabendo, gente. Eu conheço. Eu não conheço não. Ai, 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 ai. Não, não, não é errado. Essa marxinha já está errada. Você está sabendo. Gente, eu estou absurdamente estranhando, né? Mas duas músicas. Você sabe, eu saber duas músicas que tocam no Brasil. É um milagre. No outro eu não sabia nenhuma, velho. Nenhuma. Você está ouvindo e não falou para mais. Vai, você se preparou. Ah, agora está chegando. Você se preparou? Não me toca. Qual é o outro? Bandido. Zé Felipe e MC Mari. Você sabe? É um negócio que a gente realmente não sabe. Desculpa lá, gente, por nome. Vamos ver se conhecemos ou não. Bota aí. Produtor. Eu nem o quadro, eu nem o vidro. É isso aí. Conhece essa? Conhece essa? Não. Gente, deu muita repercussão. Até em outubro eu estava passando. Não entendi nada. Enfim, eu conheço essa. Eu não sabia o nome da música, não. Nem sabia quem cantava. Próxima? Próxima. Só porque a gente sabe que já está. Próxima. Próxima. Pedro Sampaio e MC Pedrinho. Pedrinho. Acorda Pedrinho de novo? Será que é? Doçarina não. Não. Será que ela era muita pessoa? Acho que não. Nem sei quem canta. Vamos ouvir. Doida para sentar. Doida para sentar. Nossa, eu pensava que era dançar. Enfim, eu conheço. Gente, nada a ver. Eu não sabia o nome da música. Tem um trem. Você não viu? Doida para sentar. Então a gente fala que não conheço essas coisas? Não tem nem TikTok. Deixa eu falar então. Ah, mas as duas primeiras sabiam, né? Hum, bonitinho. Me mandaram. Te mandaram como? Não, não me mandaram. Foi Instagram. Mentiroso. E esse porto que eu vi? A PP vizinho está destruindo aí. Tá até casando discórdia, viu? Ok. Próxima. Acorda Pedrinho. Ana Castela, Melody, Didi Cris, Nobich e Luan Pereira. Uau, são só os artistas, gente. O nome da música é Pipoca. Você falou em Pipoca. Pipoca? Não, não precisa de Pipoca, até ele. Ele está gostando de Gadita, a música. Essa é um pouco mais denso, mas... É. É bem balada mesmo. Eu consigo imaginar essa tocando aqui. O pessoal gostando. Os ingleses. É, o estilo deles, né? Sim, os ingleses ouviriam essa música e gostariam dela. Agora tem que chegar aqui. Ainda não chegou. É uma pena. Ou a gente mostra para os amigos, né? E faz sucesso. Bom, bora. Segundo. Próximo. Segundo é não. Já foi mais de 10 já, eu acho. Ó, eu vou reclamar pro produtor que tá difícil de abrir isso aqui. Não tem coisinho, dessa vez não tá chique, não tem coisinho e tá muita volta. Tá difícil? Vou ler, vai. É muita volta, parece aqueles testamentos, sabe? Chamangustá Enel Beats Malvadão 3. Malvadão não conhece agora, 3? Toca aí, DJ. Bota aí pra nós. Deixa ela passar em câmera lenta. Tá, enfim, eu conhecia, mas... Uma versão um pouco diferente. Talvez é por isso que é Malvadão 3, não sei. Não vou cantar porque ele vai ter que censurar aqui. Eu não ouviria. O estilo da música tá bem, assim, agressivo. Pra quem gosta de funk, tá aí. Talvez é essa daqui, Zé Felipe Malvada. Eu acho que é esse mesmo. Também não conheço. Vamos ver. Bota aí pro ator. Essa eu conheço. Como que é? Ela só quer socadão, sentadinho, remolada. Vai ser papapá. Para essa malvada. Desculpa, família. Gente, depois do vídeo passado eu vou ter que falar alguma coisa. Brasil. 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 O que nós estamos ouvindo, Brasil? Eu não falo nada. O que nós estamos passando para os nossos filhos para a próxima geração, Brasil. E o duro que pega. O duro que pega na cabeça. A gente, por mais que a gente não goste, gente. Fica aqui, ó. Cabeça. E as crianças passam, ouve, começam a cantar. O meu filho. Vamos tocar um. Não dá-me um coração igual ao teu. Essa liga toca. Essa liga toca. Essa liga toca. Eu não estou brincando, não. A gente está falando sério. A gente está na risada aqui, mas... A risada de nervoso. É triste. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. É tenso, velho. É tenso. É bem produzida a música? É super bem produzida. Dá para ouvir que... Tiraram do tempo deles para mixar bem, para masterizar bem. Mas... O problema é a letra das músicas que está... Né? Está bem agressivo, velho. Está bem agressivo. É. É isso que a gente tem para dizer para vocês. Próxima. 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 É você. Acho que era eu, mas eu já passei para ele. Fiquei tão assim. Ok. Running Up The Hill. Qual que é essa aí mesmo? Nossa, tocou no feriado. Nossa, essa é antiga pra caramba. Kay Bush. Eu não consigo cantar ela. Eu conheço ela, mas eu não consigo cantar ela toda. Vai. Coloca aí, produtor. Muito boa. Só assim para o povo conhecer, né? Muito boa. A nova geração. Para a prestação. Muito boa. No seriado do... Stranger Things. E começou nas rádios depois disso então. E jogam... Dungeons and Dragons. Ah, com certeza. Agora. Fato. A Kay Bush era uma artista que nos anos 80, ela preferia muito, passar muito, muito, muito mais tempo no estúdio, gravando e trabalhando muito nas músicas dela, com os produtores, com os escritores, com as músicas, do que tocar ao vivo. E a Kay Bush quase meio que ficou desconhecida rápido por causa disso. Para a música... Para tocar muito ao vivo. Sim. Então ela meio que é um... Enigma. Enigma pra muita gente. Mas as músicas elas são muito boas. Porque ela passava muito tempo escrevendo e aperfeiçoando as músicas. Essa música em si... Nossa. Se você ouve o jeito que a melodia entra com a harmonia dos instrumentos... É perfeito, né? Está muito bem pro ouvido. E tem uma dissonância assim que a música meio que fica um pouco haunting. Então por isso que ela é tão perfeita pra ser usada no Stranger Things. Eu arrepio. Vou ser bem sincera. Eu arrepio quando eles colocaram a melhor música no momento certo. Eles souberam mexer, né? E estamos falando de que ano? Que ano que é essa música? Hã? 85. É. 80 vai. 85. Não estávamos equivocados. Não. Nós nem existimos ainda. Hum. Aí eu só vi a plateia tentando fazer conta que ia dar nossa idade. Não. Vocês não vão saber. Próxima eu vou abrir. Vamos lá. Vamos ver o que tem aqui pra nós. Lost frequencies. Onde você está agora? Onde você está agora? Onde você está agora? Não conheço. Não conhece? Mentira que você está tocando. Você sabe a sinfonia? Não. É fácil. Se você ver um músico tocar um músico que ele não conhece, é um milagre. É fácil de você reconhecer a progressão. Não? Ok. Desculpa gente. Ela sabe que todo mundo tinha se ouvido. Próxima. Por nome eu não conheço. Rihanna, lift me up. Não. Por alguma razão minha cabeça está tendo. Now leave me up when it's all over. Ela vê. Não. Nossa. Você foi. Mas é isso que vem na minha cabeça. Sabe por que? Vamos ouvir? Vai. Toca aí. Lift me up. Não conheço. Não. Mas é do Black Panther. Por isso que eu não assisti o filme ainda. Eu também não. Então já é um spoiler. Talvez até esse vídeo sair eu tenha assistido o filme. Mas neste momento eu não assisti o filme ainda. É, está aí. Mas está na nossa lista. A gente vai até talvez comentar sobre esse vídeo. É, está muito recente, Dr. Está muito recente. É verdade. Não, não valeu. Não valeu. Não valeu. Nem na rádio está saindo ainda. Essa música não é só na rádio. Esse é o último? Não. Não. Tem mais alguns aqui. Tá. Se preparem. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Tem mais três. Não sei. Tem um buraco aqui. Que buraco. Jesus. Preparado? Hum. Catburns go. Olha quem fica essa música. É só pra você cantar ela. Também não. Mas eu conheço. Eu já ouvi, já ouvi, já ouvi. Boa. É boa. É muito boa. É muito boa. Eu não sabia o nome. Ouvi assim de rádio mesmo. De estar dirigindo e estar tocando música. Ó. Agora essa daqui vocês com certeza vão conhecer. E nós também. Ed Sheeran. Shivers. E Gimme Shivers. Essa é legal. Conhece? Eu conheço. Mas eu estou tentando lembrar. Vamos ouvir primeiro. Vai. Bota aí. A música vai parar. É. 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 A gente tem um probleminha sério com as músicas dele. Mas pronto. Só mais dois. Eu não sei porque. Quando me vemos com o Dead Sheeran. Eu começo a cantar outra. Não vendo o nome aqui. Mas eu começo a cantar outra. Sem contar que ele também está num gosto eclético que está maravilhoso. Você viu o novo álbum dele? Eu vou ouvir. O que você achou? Boa. Ah. Então pronto. Aí pode dizer que está bem gótico. Pessoalmente eu não gosto muito dele. Ou rock. Mas eu gosto das músicas dele. É porque ele é eclético. É outra banda que eu admiro. Outra pessoa que eu admiro. Porque ele sempre está mudando. Está aí. Joginha para vocês. Parabéns. Dá um like aí para nós. Tira. Como que é? Queremos você aqui. Gente, ele mora aqui. Ele é meu vizinho. Parece. Ok. Eu vou primeiro. Você faz o último. Ah é. Vai. Gale. A, B, C, Z, E, F, G, U. Eu não sei. Pode falar. Parece que eu levanto a minha dica. Tem que censurar. Muito boa. Boa música. Nem parece que a gente está dançando. A gente nem está descabelado. É legal que, ao mesmo tempo que você sente que ela, tipo... A raiva dela. A raiva dela. Está situado ao mesmo tempo. É. Não uma raiva tipo... Tô quebrando tudo. É uma raiva tipo... Ah, é assim? É assim? Ok. Então eu vou queimar o arroz. Nossa. Que isso? Você vai comer um bolo de cenoura. Quebado. Em que... Em que... Em que eu não fiz brigadeiro com a cobertura. Não. É manteiga e chocolate. Ah, cara. Mas eu adoro. Eu adoro. Não. Cobertura... Cobertura tem que ser de brigadeiro. Fizemos um complô. Porque eu gosto de margarina. É a minha favorita. Não vale. Não. A todos que gostam de margarina. Fala aí aí abaixo. Comenta. É meu favorito, tá? Se... Aquilo vai fazer um bolo de cenoura. Com cobertura de margarina com chocolate pra você. Toca essa música pra ela. Que ela vai gostar. É uma ofensa pra mim, tá? A, B, C, D, E, F, U. Hum. Vamos ver que não falo. Vamos pro próximo. Deu muito que fala isso. Última música agora. É a última. A última música. Vamos fazer alguma coisa honorária. Ou alguma coisa especial pra essa? Ou... Ok. Então vai. Vamos lá. É. Gateson... Você conhece essa? Cun. É tão bom que essa música é a última música. Vai. Fala. We don't talk about Bruno. No, 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 no. Você assistiu o filme? Claro. Encanto. Tá. Já vou começar fazendo propaganda. Pra quem não assistiu Encanto, assiste que vocês vão saber dessa música. É encantador. Em inglês, em português. Eu gostei das duas. Você assistiu em português? Não. Em inglês. Mas eu depois fui ouvir a música em português. Por acaso, fica engraçado. E é... Nós não falamos de Bruno? É. Não falamos do Bruno. Não, não, não. Não falamos do Bruno. Não falamos do Bruno. Não falamos do Bruno. Ahn... Tá aqui a ba... Sra. Fala. Não, desculpa. Eu te falo. Depois eu falo. Ele... Ele... É uma música mais gingada, né? É uma música bem latina. Mas a batida principal ali é meio cubana. Usando aquela clave. Duque de Cuba. Mas é... Se vocês precisarem atenção, cada verso de cada personagem ali é a sua própria melodia. E daí chegando no fim... Eles seguem a sua própria melodia quando eles estão cantando. E chegando no final... Cada melodia, quando todos os quatro cantam ao mesmo tempo. Junto com a Maribella, que quer aprender sobre o Bruno. Encaixa perfeitamente. Nenhuma tá lutando contra o outro. Mas ao mesmo tempo não são harmonias. Então é uma... Que se chama de... Polymelody. Perfeita. Lin-Manuel é... Muito boa. Depois vocês tem uma noção. Depois vocês pesquisem a música inteira. É maravilhosa. Tentem ver em inglês e em português pra vocês verem. Mas em inglês é original, com certeza. E é a melhor pra mim. Bom... Agora de final. Quais músicas que você achava que ia estar nessa lista e não esteve? Ah... Pra mim... Eu sei... Eu imagino que... Não é todo mundo que ouve. Mas por causa do sucesso que fez... Vou plugar uma música aqui. Ahm... ABC... De uma banda chamada Polyphia. E musicalmente... É muito... Bem estruturada. Eles usam... Umas técnicas muito loucas. Porque Polyphia é uma banda... De metal... E de rock instrumental. Ela é inglesa? Ahm... Americana. E ultimamente eles estão... Misturando R&B. Nossa... Caraca. Com... E hip hop com... Instrumentos. Então... Guitarra elétrica. Baixa e bateria. A gente tem que andar. E daí eles pegaram uma cantora de... De R&B. E... Ela canta na música. Sim. Só que a guitarra principal e ela... Cantam as mesmas notas durante a música toda. Ela tem uma... Em um monte de letras. Daí ela canta o alfabeto enquanto a guitarra toca... E ela tá cantando as letras do alfabeto naquelas notas. Ela fala super rápido. Depois a gente vai colocar pra vocês verem. Mas vale a pena conferir. Então, essa é a música que eu gostei muito e que eu achei que talvez, por sorte, seria nessa lista. E você? Eu achei que seria aquela de Latins, Say My Name. Say My Name, ok. Ela é muito boa, tem tocado muito pra lá. Say My Name! É boa também, viu? Ouçam. Ouçam, não vou dar spoiler, vou deixar vocês ouvirem. Porque acho que muita gente não conhece. Porque a gente não cantou um pouquinho agora, né? É, não, mas é um pouquinho. Saiu outubro agora. Então é novíssima. Acho que o povo nem ouviu lá no Brasil, principalmente. Então, bom galera. Vamos encerrar esse vídeo, porque foi maravilhoso. Já deu a hora dele. Nenê, primeiro, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui com a gente. O público sempre tem pedido vídeo com você. Então, vai ter volta, viu? Vai ter mais vídeos com ele. Se você gostou, deixa aqui o seu like. Comenta nesse vídeo que a gente vai estar fazendo vídeos novos. Dê ideias pra gente. Com certeza nós vamos trazer mais vídeos de música. Você gostou? Opa. Volta. De maio. Vamos fazer uma votação aí, Nenê? Não te vai, é de maio. De maio. Ele tá muito nessa. Bom, é isso galera. Espero que vocês tenham gostado. E pra você que gostou, não se esqueça. Se inscreve no canal. Deixa aquele like pra gente. Pra gente crescer. E esse vídeo ir pra muitos lugares. Adios. Um beijo. Até a próxima. We don't talk about you. No, no, no. Ei, ei, ei. É isso aqui não é? Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Se deu. Ei, ei. 3, 2, 1, parou.